Música Lote número 1 na tela, Elma X3 X-Drive 1515, sinistro, pequena monta Em Leilão, eu tenho oferta 68 mil reais Sinistro, pequena monta 68 mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais? E outra, né, meu? Onde que vão arrumar um Flávio? Hein? Tem dublê de Flávio? Não tem dublê de Coringa Não tem dublê de Coringa, mano É só no Freitas que tem essa mala assim Esse patrimônio é único Hein? Quem tem a mão de arrumar um Flávio na vida? Vocês estão loucos, meu Para com isso Quem sabe, sabe do que eu estou falando Né, Flávio? Ele tem uma plaquinha Patrimônio 001, meu É Sérgio já gravou nas costas dele 71 mil reais eu tenho de oferta Lote número 1 71 mil reais eu tenho É o maior oferta por enquanto Não é isso 71 mil reais X3 X-Drive 1515 Em leilão sinistro Pequena mão 71 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 71 eu tenho E se não mais eu vou vender Doli uma 71 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais 72 mil 72 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Doli uma 72 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Doli duas Doli duas 70 Doli uma de novo Edmilson Você já começou no 70 Isso Faz uma coisa como humano No outro não tem um Zé Ruela Que nem o Edmilson Entendeu? É só aqui, meu 72 mil reais eu tenho Eu vou vender Doli uma 72 mil reais eu tenho E se não mais eu vou vender Doli duas E 72 mil reais E se não mais É venda Lote 2 E leilão Creta Lá na tela Creta 20 21 Sinistro Pequena Mão Aliens Vendendo Meu amigo 62 mil reais eu tenho de oferta No Creta 64 mil 64 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 64 mil reais eu tenho É a maior oferta Por enquanto 65 eu tenho Oferta Quem dá mais 65 mil E 6 agora 66 mil E 7 67 mil reais eu tenho Por enquanto É a maior oferta Por enquanto 67 eu tenho Não mais 67 mil reais De oferta 67 Eu não vou vender Doli uma 67 mil reais eu tenho de oferta É venda Lote número 11 BMW 120 2009 2010 Empregão É banco BV vendendo Eu tenho uma oferta De 32 mil reais É oferta Por enquanto 32 32 Está na passarela É o tio Blabaca De Hortolândia Mandando oferta 32 mil reais eu tenho Por enquanto 32 Imagem No BO Júnior 32 eu tenho Por enquanto É de Hortolândia É o lote Número 11 BMW 120 2009 10 Está na passarela Viu de minuto Olha o que tem De manual Parece um baralho Tem manual Cuidado Luxemburgo Ele falou Baralho É Baralho É que O Lucha gosta De um pouco Gosta de um baralho Joga a imagem No BO Júnior Joga Ele está mostrando Lá o automóvel Na pista É Agora sim Olha ali Olha o baralho Olha o carteado É 32 mil reais Eu tenho por enquanto É o lote número 11 BMW 120 2009 10 Empregão 32 mil reais Oferta por enquanto Oferta por enquanto E quem dá mais É bonita 32 mil reais Está esticadinha Me ajuda Parece um porto Amor Com o manual Olha Chewbacca 2021 321 de Hortolândia Mandando 32 32 Eu tenho E 500 É o Gazul 32 mil reais É oferta por enquanto Rodinhas Olha as rodinhas Ficou bonito Esse grafite 32 mil reais Eu tenho por enquanto Quem dá mais 32 mil reais É oferta por enquanto 32 mil reais 32 mil reais É o lote número 11 BMW 120 2009 10 32 mil reais Eu tenho por enquanto E autorizou Eu vendo É dole uma 32 e 500 Eu tenho E vou vender 32 e 500 É oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 32 mil e 500 reais A maior oferta Vendido Lote número 14 Honda CRV LX 2008 8 Está na passarela Eu tenho uma oferta De 26 mil e 500 reais É oferta por enquanto 26 e 500 Eu tenho É o Bellini De Blumenau Santa Catarina 26 e 500 É oferta 27 mil 27 mil reais É oferta por enquanto 27 Quem dá mais É o lote número 14 Empregão CRV LX 2008 8 27 e 500 28 mil 28 mil reais Eu tenho do Pablito Chaves 28 e 500 Eu tenho do Gerino 28 mil e 500 É oferta por enquanto Quem dá mais 28 e 29 mil 29 mil reais É oferta por enquanto 29 e 500 29 e 500 Eu tenho do Gerino 29 e 500 É oferta 29 e 500 Eu tenho É o Gerino De São Paulo Mandando oferta É o lote número 14 CRV LX 2008 8 29 mil e 500 Eu tenho por enquanto 29 e 500 E quem dá mais 29 e 500 É oferta Quem dá mais Quem é redonda Quem me dá 30 Eita Bonita hein Olha lá Bonita de lata Vamos ver por dentro Tá bem conservada Bonita CRV 2008 2008 29 e 500 Eu tenho por enquanto 29 e 500 É oferta por enquanto Quem me dá 30 mil 30 e 30 mil Eu tenho 30 mil Eu vendo Se me der 30 mil Eu vendo Quem é redonda Quem é redonda Pablito 29 e 500 Eu tenho E tô pegando O lance condicional Ó Tá bonita hein Bancos em couro Bonita Ô Henrique Oi A Fabiana tá falando assim Vai dormir fora de casa Amor Você vai me pôr pra fora de casa? Ai A pergunta que não quer se calar Querida Ai 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 ui ui Hein Ai Quero só ver Ai 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 29 e 500 Eu tenho É Fabiana Se cuida CRVLX 2008 288 29 e 500 Eu tenho E tô pegando O lance condicional Do Luma 29 e 500 Eu tenho De oferta por enquanto 29 e 500 Eu tenho E se não Uma 30 mil José Carlos De São Berlondres E vou vender Do Luma 30 e 30 mil 30 e 30 mil Eu tenho E se não Mais eu vou vender E 500 30 mil e 500 Eu vou vender Do Luma 30 mil e 500 A oferta por enquanto 30 mil e 500 Na CRV E se não Mais eu vou vender 12 e 2 e 30 mil e 500 reais Vendido Lote número 17 Jetta 2008 Sistema de airbags Está danificado Está acendendo A luz do painel Isso Acender a luz Do painel De airbag Está ali 15 mil reais Eu tenho Da Pamela Busco De São Paulo 15 mil reais É da Pamela Azul na borracha Do Jetta 2008 15 mil e 500 reais É a mulherada empresa Alessandra Lima 15 e 600 agora 15 e 600 Eu tenho Eu tenho por enquanto 15 e 6 E quem dá mais É o lote 17 Jetta 2 mil e 8 8 15 e 8 É do Lucas De Sorocaba 15 e 8 Eu tenho por enquanto 15 e 8 15 e 8 Eu tenho E quem dá mais Alô vlog De um braiano Lá de Balneário Gaivota Santa Catarina Rui Está chata Aí o vlog Bom dia O William Serqueira Ele está perguntando Aqui Rapazes Por que tirou As informações De logística Não tiramos não No Youtube Pode ser que não tenha Mas no nosso site Oficial Você vai ter lá Valor de incremento Valência atual Despesa administrativa E logística Isso só no nosso site Oficial Que é o Freitas Leiloeiro Ponto com Bundo BR Bato Martelo Por um bom negócio 16 mil reais Eu tenho por enquanto 16 mil Alessandra Lima Niguai Sara 16 mil reais É oferta por enquanto 17 ao lote Jeta 2008 Oito Empregão 16 mil reais Eu tenho por enquanto 16 mil E estou pegando O lance condicional Do Luma 16 mil reais É oferta por enquanto 16 eu tenho E se não mais de 2 16 e 2 e 4 16 e 4 É da Pamela Por enquanto É condicional Do Luma 16 e 4 Oferta por enquanto 16 e 6 16 e 6 Entrou mais uma briga É o CH De Campo Mourão E oito 16 e 8 Eu tenho 16 e 8 Do Luma 16 e 8 Santos Eu tenho por enquanto 16 e 8 E quem dá mais 17 mil 17 mil reais Eu tenho de Campo Mourão No Paraná 17 mil reais Do Luma 17 mil reais E 200 17 e 2 Eu tenho 17 e 2 Do Luma 17 e 2 Eu tenho por enquanto 17 e 4 17 e 4 Santos Eu tenho por enquanto Do Luma 17 e 4 Oferta por enquanto 17 e 4 No Jeta 17 e 6 17 e 6 Do Luma 17 e 6 Eu tenho Tá bonito o Jeta E oito 17 e 8 Eu tenho 17 e 8 Dá um zoom Na buracha Bel Júnior 17 e 8 Do Luma 17 e 8 Eu tenho no Jeta 2008 Oito 17 e 8 Oferta por enquanto Mesa 17 e 8 Santos A maior oferta Empregão 18 mil Dio Santos 18 e 2 18 e 2 É do CH Moura De Campo Mourão No Paraná 18 e 4 Eu tenho de Curitiba 18 e 4 Eu tenho por enquanto 18 e 4 18 e 4 E quem dá mais Cadê a Pamela Cadê o Dio 18 e 4 Santos Eu tenho por enquanto 18 e 4 Oferta 18 e 4 Eu tenho por enquanto 18 e 6 18 e 6 Santos Eu tenho 18 e 6 No Jeta E vou acolher Como lance condicional Do Luma Olha o painel dele 18 e 6 Santos Eu tenho por enquanto 18 e 6 Oferta Se não mais É condicional Do Luma E duas E 18 mil e 600 reais 19 mil 19 mil reais Eu tenho de Campo Mourão No Paraná Condicional do Luma 19 mil reais A oferta Por enquanto 19 eu tenho E se não mais É condicional Do Luma E 19 mil reais E 200 19 e 2 Eu tenho Ainda condicional Do Luma 19 e 200 A oferta Por enquanto 19 e 2 E se ninguém mais É condicional Do Luma E 4 19 e 4 Condicional do Luma 19 e 4 Santos Eu tenho por enquanto 19 e 4 A oferta E se não mais É condicional Pode vender mesmo Se autorizou Eu vendo Eu vou vender Do Luma 19 e 4 E 6 Agora 19 e 6 Eu vou vender E 8 19 e 8 Eu vou vender Jeta 20 e 8 Do Luma 19 e 8 O Santos Eu tenho por enquanto 19 e 8 A oferta E se não mais Eu vou vender Do Luma E 19 e 20 mil 20 mil reais Do Luma 20 e 20 mil 20 e 20 mil 20 e 20 mil 20 e 20 mil E se não mais Eu vou vender Do Luma E 2 De 1 Santos E 20 e 4 Entrou mais uma briga E a Tata Brandão Do Luma 20 e 4 Santos Eu tenho por enquanto 20 e 4 De Ribeiro Pires 20 e 4 Eu tenho Se não mais Eu vou vender Do Luma E 20 mil E 400 reais E 6 E 8 Agora Do Luma 20 mil E 800 Eu tenho por enquanto 20 mil E 8 A oferta E se não mais Eu vou vender Do Luma E 2 E 20 mil E 800 reais É do Dio Vendido Lote número 20 Empregão Jeta 10 10 Outro Passarela É outro Esse é o mais novo Olha aí 10 10 23 mil E 500 reais Eu tenho por enquanto 23 e 500 Olha aí Uma borracha Teto solar É bonito Ó, tá chique Ó o teto 24 e 500 Eu tenho 25 mil 25 mil reais Eu tenho por enquanto 25 de Milson Atualiza a página Do Youtube Estão falando aqui Estão falando aqui Que travou 25 e 500 Eu tenho do L.S. Coelho 6 mil reais Eu tenho do Zaque E quem dá mais O teto número 20 Jeta 10 10 10 Ah, tá funcionando 26 e 500 Eu tenho E quem dá mais 27 mil reais É oferta Por enquanto 27 27 e 500 Eu tenho por enquanto 27 e 500 27 mil e 500 Eu tenho Quem dá mais 28 e 8 28 mil reais É oferta Por enquanto Jeta 10 10 Bonito Hein, meu Júnior 28 e 500 Eu tenho 28 mil e 500 É oferta Por enquanto Ó a parte interna dele Ó o painel 29 mil 29 mil reais Eu tenho por enquanto 29 oferta 29 mil reais Eu tenho por enquanto E quem dá mais E 500 29 mil e 500 Eu tenho 29 e 500 É oferta Por enquanto E tô pegando O condicional Do Luma 29 mil e 500 Eu tenho por enquanto De Maringa E se não mais É condicional Do Luma E autorizou Se autorizou Eu vendo Do Luma 29 e 500 Eu vou vender 29 mil e 500 Eu tenho Se não mais Eu vou vender Do Luma E 29 mil e 500 Reais Vendido Do Luma Maybe I could waste my time on you Never mind all of my worries